Eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês, eu não sei nem como é que eu vou falar isso, que é uma coisa realmente muito triste pra se dizer, mas no meu canal só tem homem. Meu nome é Polar, mas eu acho que vocês já sabem disso, até porque eu falo isso em todo começo de vídeo e o nome do canal é esse. Hoje eu tô aqui pra ler os comentários que vocês me mandaram no último vídeo, então, uhuuu, que legal, vamos ler os comentários. O Linux perguntou, o que você acha de tentar trazer as lives pra Twitch, afinal você pode acabar criando um público diferente lá. Bom, eu já tenho um canal na Twitch, eu não sei nem se eu posso estar falando Twitch porque o YouTube me ferra, mas eu já tenho um canal lá, inclusive se você não me segue o link vai estar na descrição. Domingos Games, você está orgulhoso de ter chegado a mil inscritos? Cara, pra falar real, eu tô muito orgulhoso, é a meta que eu sempre quis atingir, né, mil inscritos, é o primeiro passo pra você ter um canal de sucesso, são os mil inscritos, então, sim, eu tô bem feliz. Qual a meta mais demorada pra conseguir? Bom, essa aqui eu não sei responder muito bem, até porque eu não sou um canal grande, mas pra mim seriam os mil primeiros inscritos, porque você não tem da onde tirar público, você acabou de criar seu canal na plataforma, não tem da onde você conseguir inscritos, então, pra mim, os mil inscritos são de longe os mais difíceis. Primeiro a comentar, como é teu rosto? Tu tem bigode? Você tem motocicleta? Bom, eu acho que eu não tenho bigode e eu nem tenho idade pra dirigir uma moto, então, não. Ah, essa pergunta que bastante gente fez, então eu vou meio que juntar tudo pra responder de uma vez só, que foi, basicamente, seus pais sabem que você tem um canal? Sim, eles sabem que eu tenho um canal, já contei pra eles, só que eles não ficam vendo os meus vídeos, eu meio que não deixo eles verem os meus vídeos, porque eu acho meio vergonha alheia. O Breno perguntou, você pretende ir pra faculdade ou coisa do gênero? Então, né, mano, eu meio que não sei o que eu quero fazer na minha vida ainda, mas não sei, eu acho que não, porque, pra mim, faculdade é uma perda de tempo e dinheiro, por exemplo, um médico que quer ser médico, uma pessoa que quer ser médica, ela vai fazer 10 anos de faculdade, mais o estágio, aí sim ela vai começar a trabalhar, tipo, mano, 12 anos pra você começar a seguir a sua carreira, pra mim é perda de tempo, então, eu acho que não. Você teve ajuda no canal ou foi mais por esforço? Então, né, tipo, de ajuda a ajuda, eu só tive do Kovski, que ele me deu uma boa ajuda lá no começo do canal, mas acho que o resto foi mais esforço próprio, tipo, o único que me ajudou realmente, assim, aquela ajuda que eu realmente, tipo, caraca, uma ajuda foda, foi o Kovski, o resto, não foi aquela ajudinha básica, mas eu acho que foi mais por esforço mesmo. Você está feliz com os seus vídeos? Pra falar a verdade, eu tô feliz sim, é, o novo conteúdo, conteúdo de humor, pra mim, eu prefiro muito mais conteúdo de humor do que o de opinião, então, dá pra sim dizer que eu tô feliz com os seus vídeos. O feedback tá indo super bem, cara, eu fiquei realmente muito feliz com o feedback dos últimos vídeos, então, é assim, eu tô bem feliz. Por que você mudou de conteúdo e o canal não tá tendo muita frequência? Então, eu mudei de conteúdo porque eu tava achando o conteúdo de opinião uma bosta, uma bosta mesmo? É, os vídeos tudo repetido, mesma edição, mesmo esquema, gameplay de fundo, lo-fi, é, e também os assuntos, né, mano? Tipo, não tem problema você colocar uma gameplay de fundo em um lo-fi, mas o problema são os assuntos, principalmente o Z, velho. Eu não gosto do Z, por isso que ele só fala, tipo, de tragédia. Então, teve até uma treta com o Azul esses tempos atrás. É, eu particularmente prefiro não gravar esse conteúdo. Se for mostrar o rosto, pelo menos, dança o Godganstyle. Opa, Gangnam Style! Bom, pessoal, esse foi o vídeo. É, não tem muito o que falar. Esse foi o vídeo, mostrei meu rosto magnífico. É, não tem muito o que falar, basicamente, esse foi o vídeo. Demorou bastante pra sair. Eu tô quase a nove dias ou dez sem postar vídeo, então, eu provavelmente vou estar sem alcance nenhum. Mas, basicamente, é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho